Oi, eu sou a Amanda Moreira e você está assistindo ao canal do Viagem Top Blog. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a nossa experiência de visitar o sítio Roberto Bullermax em Barra de Guaratiba, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foi um passeio que eu fiz em família e posso adiantar para você que vale bastante a pena. O único problema é que é bem difícil conseguir reservas e você tem que antecipar pelo site. Bom, eu quero adiantar para vocês que o passeio vale a pena, mas é um lugar que não tem acessibilidade para pessoas que tem problema de locomoção, que usam bangalas, que usam cadeiras de rodas. Vocês vão ver mais detalhes aí no vídeo, mas se você não tem problema para andar, de repente não é um passeio tão interessante. Mas o lugar é lindo e fantástico e feito especialmente com muito carinho por esse paisagista brasileiro, renomado mundialmente, que construiu, que fez o projeto do paisagismo da cidade de Brasília. Então, lá você vai ver espécies de plantas do mundo inteiro e ainda vai ser guiado por uma pessoa. Você vai ver aí no vídeo que vai explicar melhor realmente para quem gosta de botânica, para quem gosta de ver coisas novas, para quem gosta de ver artista, saber história de artista. É um passeio aí de mão cheia e aqui na cidade do Rio de Janeiro, um lugar lindo para ser visitado. Mas se você vem para cá, com antecedência, você tem que reservar pelo site a sua visita lá. A visita não é aberta, a visita é restrita, tem hora para começar, tem hora para terminar. Normalmente, são duas visitas por dia, uma de manhã, uma tarde. No verão, eles costumam não fazer da tarde porque fica muito calor, né? Porque lá fica como se fosse uma estufa, né? Da paisagem. Enfim, não quero mais me delongar nesse vídeo. Espero que vocês curtam e que vocês também possam conhecer esse lugar incrível aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bora lá ver o vlog. Aqui, chegando no sítio Burle Max. Vamos lá, esse é o portão principal. E tem que agendar a visita para poder chegar. Estamos começando aqui o passeio no sítio Burle Max. A gente está subindo a ruazinha a pé. Olha ali, olha que coisas incríveis tem aqui. Vamos ver. Vamos ver ali. Ah, é um sobral. Vamos lá chamar o tio porque está com cadeado. E tem um moço que é um guia, que nos ajuda. Olha que árvore incrível. Olha as raízes dela. Chegando na capela, ela está em obras. Mas, está em reforma. Então, a gente só consegue ver por fora. Ali tem a igrejinha. E aqui é um ateliê. Olha, está fechado para reformas. A previsão de ficar pronto é só em janeiro de 2020. E aí, sim, a gente pode ir lá dentro ver outras obras de arte. Olha o barulho das águas, Pedro. Hum, tem um cheirinho de flores. O Bule Max gostava de pintar escutando o barulho de água, então ele faz em vários locais essas cascatas aqui, então em vários lugares aqui da fazenda, onde ele gostava de se inspirar e pintar, tem esse barulho de água e água escorrendo nas paredes e barulho de chuva. O lugar que a gente está agora é um salão de festas, onde ele recebia visita, fazer as festas, um painel, o busto, o que é a cozinha, duas pias, fornalenha. A gente está embaixo das árvores, das plantas, aqui tem umas espécies bem diferentonas. Um tanque de água e vários tipos de espécies de plantas diferentes que ele criava aqui. E o Guia explicou que existem jardineiros que ainda trabalham aqui desde a época que o Bule Max trabalhava e pintava aqui. O Rafael falou que acredita que as obras de reforma terminam só em janeiro de 2020. Ricardo botou no celular um aplicativo que diz o nome das plantas, só que só está falando os nomes científicos e a gente não está conseguindo identificar. Mas aqui tem muitas espécies de plantas diferentes, que é onde ele se inspirava para fazer os paisagismos. O Bule Max realmente é um lugar incrível e cada planta diferente, cada folha diferente uma do lado da outra. Realmente, para quem gosta de botânica, eu acho que é um passeio talvez até melhor que o próprio Jardim Botânico. O Bule Max queria um local onde ele pudesse pintar e morar no meio ambiente com conforto. A fachada que ele trouxe de um prédio, que ele deu morrido na Praça Mauá, aqui no centro do Rio. O Bule Max foi até o local, gostou da fachada, mandou fotografar e enumerar pedra por pedra. Trouxe a fachada para cá e o processo de montagem foi iniciado. Só para remontar levaram dez anos. O ateliê é casa como um todo. Sempre se inaugurando as pressas, porque ele ficou doente, mas queria ver inaugurado. Então inauguraram para que ele visse e o Bule Max nunca chegou a usar o que ele queria, para pintar e morar. O ateliê é casa, assim como a casa e a igreja, está fechado para obras. Vocês estão vendo algumas coisas ali dentro. A gente hoje não vai entrar. Para seguir a visita daqui, eu literalmente dependo de vocês. Essa aqui é a frente da casa, que nunca chegou a morar esse ateliê. E ela está em reforma. Essa é a frente aqui. E hoje, como ela está em reforma, a gente não vai conseguir entrar. A gente vai descer agora quatrocentos e poucos degraus até lá embaixo, vendo as peças, vendo os caminhos. E vamos lá. Lugar realmente diferenciado e único. Né, Pedro? Agora a gente está indo no caminho. Está vendo? São um caminho de pedra, sem corrimão. São quatrocentos e vinte degraus. E aí tem que ir devagarzinho, apreciando a vista e olhando. Olha o Pedro indo direitinho. O Pedro é corajoso. A gente está no caminho no meio da floresta. Espada de São Jorge aí, Ricardo. Quantas? A gente está descendo a escadaria de pedra no meio da floresta. Olha como é estreito aqui. A gente está no meio da floresta. E olha que planta diferentona. Aqui que é o lugar dos dragões, filha. Vou botar para frente. Vou botar para frente. Olha isso no meio da floresta. Olha isso. Olha o caminho no meio da floresta. Cuidado que a gente está. Olha que planta diferente. Com muitas folhas. Cuidado que a gente está no meio da floresta. E os dragões. Tem dragões. Olha aqui. Olha que flor linda. O que eu nunca vi? Eu nem não. Nem você? Olha que flor linda. Olha que flor linda que a gente nunca viu. Caraca, que flor linda que a gente nunca viu. Olha o tamanho dessa pedra. Enorme. Não é, Pedro? Tem um buraco. E tem um buraco de caverna. Caramba. É tudo assim? Tem um urso. Será? Será que tem um urso? Sim. Sabe quem mora ali? Quem mora ali? O dragão negro. Dragão negro? Caramba. Eu acho que ele está dormindo agora. Vamos passar logo antes que a gente acorde. Faz barulho não, Pedro. Pedro, você é corajoso? Uhum. Olha que lindo. De alto, olha. Olha que linda vista do alto, ó. Das pedras, olha. Espécies de plantas do mundo inteiro, olha. E olha como dá pra ver longe, ó. Tá chegando no lago. A gente veio lá de cima. A gente viu o nosso carro. A gente viu o nosso carro. E é aqui que a gente entra, olha. Ali que é a entrada aqui. A gente passou meio rápido. Ali tá vendo aquela guaritinha ali? É a entrada, a gente pagou o ingresso. E... Não, tá chegando aqui, ó. A gente sobe aqui, ó. Olha lá os carros parados. Olha lá na frente, os carros parados. Então, a gente foi lá em cima, viu a casa. E aqui no final tem um lago que a gente vê lá de cima, ó. Tá todo mundo entrando. Vamos lá olhar também. Olha só que planta vermelha linda. Olha só uma árvore enorme. Olha só o teu nome, Sambucos. Nossa, aqui é nome científicos. Estamos chegando aqui num lago que tem aqui perto. Olha lá, o Rafael tá explicando. Por que sei? trader. Todo mundo entrando. gelecek de cores diferentes. Tem algumas outras ali também. Só que essa daqui, da frente, é uma das maiores árvores do sítio. Vamos lá chegar pertinho dela pra ver. Esse é o caminho que a gente veio. Literalmente no meio da floresta. É, ele tá se comportando. Olha essa árvore aqui. Pode sim. Olha só que árvore incrível. Olha. Olha que árvore incrível. Ela é colorida. Parece um arco-íris. Ela tem várias cores. E ela é muito alta. Olha isso. Ela é uma das mais altas do sítio. A gente veio andando aqui por esse caminho. Vai pro lado, sai pro outro. Vários caminhos de plantas. Cada planta mais diferente que a outra. Bastante costela de Adão. O guia vai contando a história das plantas. Onde vem. Quais são as mais interessantes. Realmente, pra quem gosta de botânica. E também visitar lugares bonitos. Tirar fotos em lugares bonitos. Ver coisas diferentes. Realmente é um passeio único. Essa aí é de Mandacascar. Que tira água. Fumei do celular. Mais ou menos. Não deu pra filmar muito bem que tinha muita gente. Mas ela acumula água. E aqui a gente tá de novo aqui na entrada. Aqui, ó. É a portaria. Onde paga o ingresso. E ali onde o pessoal tá indo é onde começa o passeio. Aqui é mais fácil. Aqui é a entrada, ó. A guarita de entrada. Aqui é uma fruta diferente. Aqui é a entrada que a gente foi ver o lago. Aqui é do lado direito. Aqui é a escadaria, né? Que a gente subiu. Desceu, na verdade, desde a casa. E aqui, ó. Tá acabando o passeio. O pessoal já tá indo embora. E é um passeio de duas horas. Uma hora e meia, mais ou menos. É verdade. Uma hora e meia. Porque, na verdade, é duas horas. Mas como tem as coisas que estão em reforma, tá fazendo em menos tempo, né? Aqui, ó. Minha casa do início do passeio. A administração. Aqui, né? O pessoal para os carros aqui. Bem na entrada. E, como vocês podem ver, não dá pra trazer carrinho de criança, não. Tem que ser a pé mesmo. Tem que saber andar. Ou, que nem o senhor Pedrinho, né? E quando cansa, vai no palo da mamãe. Aqui ia ser o colégio de belas artes. Ele morava lá em cima, numa casa, perto da igreja. Perto do salão de festas. Tá tudo em reforma, né? E aí? Curtiu esse lugar? Bom, realmente, eu curti e já pretendo voltar. Já mandei lá a minha mensagem pra conseguir voltar novamente no ano que vem. Porque, como vocês puderam reparar, eles estão em reforma. Na capela, no ateliê e na casa que morou Burle Marx. E a previsão de término dessas reformas é em janeiro de 2020. Então, eu já tô lá me inscrevendo pra fazer uma visita e poder ver novamente e olhar por dentro e me aprofundar nessa história desse artista incrível brasileiro conhecido no mundo inteiro. Se você curtiu desse vídeo, clica aqui em curtir. E eu espero que você possa fazer passeios incríveis com quem você ama, com quem é importante na sua vida. Até o próximo vídeo.